Questionado hoje sobre os frequentes atos de violência que tem assolado o país, com o último caso a acontecer este fim de semana, que culminou com a morte de um guarda prisional na praia, o primeiro-ministro afirmou que o país já dispõe de um plano nacional de segurança aprovado para fazer face à situação, mas adiantou entretanto que não se deve generalizar casos isolados de violência, concordando entretanto que a justiça deve sim ter mão pesada para com os criminosos. Em nenhum país do mundo não se consegue evitar situações de crime, tem que se agir, tem que se punir, tem que se identificar e apanhar os criminosos e levá-los à barra do tribunal e que a mão da lei seja dura, mas não podemos generalizar para a partir de um caso ou outro generalizar o nível de insegurança no país, como têm visto, têm acompanhado, tem havido o aumento de operações especiais, há um forte ataque a situações que têm a ver com armas, droga e situações de armas, quer armas brancas, quer armas de fogo e identificação nos bairros, nos locais onde se está a produzir esse tipo de impacto e aqueles que estão no mundo do crime podem contar que o governo vai reforçar ainda mais a sua ação. Nós temos um plano adicional para a segurança que já foi aprovado, onde vamos injetar ainda mais recursos para podermos fazer uma ação ainda muito mais vigorosa relativamente à luta e ao combate contra a criminalidade urbana, particularmente na cidade de Praia.